Conto a mensagem de Clarice Lispector A princípio, quando a moça disse que sentia angústia, o rapaz se surpreendeu tanto que corou e mudou rapidamente de assunto para disfarçar o aceleramento do coração. Mas há muito tempo, desde que era jovem, ele passara afoitamente do simplismo infantil de falar dos acontecimentos em termos de coincidência, ou melhor, evoluindo muito e não acreditando nunca mais. Ele considerava a expressão coincidência um novo truque de palavras e um renomado ludíbrio. Assim, engolida emocionadamente a alegria involuntária que a verdadeiramente espantosa coincidência dela também sentir angústia lhe provocara, ele se sentiu falando com ela na sua própria angústia. E logo com uma moça, ele que de coração de mulher só receber o beijo de mãe, viu-se conversando com ela, escondendo com secura o maravilhamento de enfim poder falar sobre coisas que realmente importavam. E logo com uma moça, conversavam também sobre livros, mal podiam esconder a urgência que tinham de pôr em dia tudo e que nunca antes haviam falado. Mesmo assim, jamais certas palavras eram pronunciadas entre ambos. Dessa vez, não porque a expressão fosse mais uma armadilha de que os outros dispõem para enganar os moços, mas por vergonha. Porque nem tudo ele teria coragem de dizer, mesmo que ela, por sentir angústia, fosse pessoa de confiança. Nem em missão ele falaria jamais. Embora essa expressão tão perfeita, que ele por assim dizer criara, lhe ardesse na boca, ansiosa por ser dita. Naturalmente, o fato dela também sofrer, simplificaram o modo de se tratar uma moça, conferindo-lhe um caráter masculino. Ele passou a tratá-la como camarada. Ela mesma também passou a ostentar com modéstia, areolada, a própria angústia, como um novo sexo. Híbridos. Ainda sem terem escolhido um modo pessoal de andar, e sem terem ainda uma caligrafia definida, cada dia a copiarem os pontos de aula com letra diferente. Híbridos, eles se procuravam, mal disfarçando a gravidade. Uma vez ou outra, ele ainda sentia aquela incrédula aceitação da coincidência. Ele, tão original, tem encontrado alguém que falava sua língua. Aos poucos, compactuaram. Bastava ela dizer, como numa senha. Passei ontem uma tarde ruim, e ele sabia com austeridade que ela sofria como ele sofria. Havia tristeza, orgulho e audácia entre ambos. Até que também a palavra angústia foi secando, mostrando como a linguagem falada mentia. Eles queriam um dia escrever. A palavra angústia passou a tomar aquele tom que os outros usavam, e passou a ser um motivo de leve hostilidade entre ambos. Quando ele sofria, achava uma gafe ela falar em angústia. Eu já superei esta palavra. Ele sempre superava tudo antes dela. Só depois é que a moça o alcançava. E aos poucos, ela se cansou de ser, aos olhos dele, a única mulher angustiada. Apesar disso lhe conferir um caráter intelectual, ela também era alerta a essa espécie de equívocos, pois ambos queriam, acima de tudo, ser autênticos. Ela, por exemplo, não queria erros nem mesmo a seu favor. Queria verdade, por pior que fosse. Aliás, às vezes, tanto melhor se fosse, por pior que fosse. Sobretudo, a moça já começara a não sentir prazer em ser condecorada com o título de homem, ao menor sinal que apresentava de ser uma pessoa. Ao mesmo tempo que isso alisonjeava, ofendia um pouco. Era como se ele se surpreendesse de ela ser capaz, exatamente por não julgá-la capaz. Embora, se ambos não tomassem cuidado, o fato dela ser mulher poderia ser de súbito viratona. Eles tomavam cuidado. Mas, naturalmente, havia uma confusão. A falta de possibilidade de explicação, e isso significava tempo que ia passando, meses mesmo. E apesar da hostilidade entre ambos se tornar gradativamente mais intensa, como mãos que estão perto e não se dão, eles não podiam se impedir de se procurar. E isso porque, se na boca dos outros chamá-los de jovens, era uma injúria entre ambos, ser jovem era um mútuo segredo e a mesma desgraça irremediável. Eles não podiam deixar de se procurar, porque, embora hostis, com o repúdio que seres de sexo diferente têm quando não se desejam, embora hostis, eles acreditavam na sinceridade que cada um tinha, versus a grande mentira alheia. O coração ofendido de ambos não perdoava a mentira alheia. Eles eram sinceros, e não por serem mesquinhos, passavam por cima do fato de terem muita facilidade para mentir, como se o que realmente importasse fosse apenas a sinceridade da imaginação. Assim continuaram a se procurar, vagamente orgulhosos de serem diferentes dos outros, tão diferentes a ponto de nem se amarem. Aqueles outros que nada faziam senão viver, vagamente conscientes de que havia algo de falso em suas relações, como se fossem homossexuais de sexo oposto, e impossibilitados de unir em uma só a desgraça de cada um. Eles apenas concordavam no único ponto que os unia, o erro que havia no mundo e a tácita certeza de que se eles não o salvassem seriam traidores. Quanto a amor, eles não se amavam, era claro. Ela até já lhe falara de uma paixão que tiveram recentemente por um professor. Ele chegaram a lhe dizer, já que ela era como um homem para ele, chegaram mesmo a lhe dizer, com uma frieza que inesperadamente se quebrara em um horrível bater de coração que um rapaz é obrigado a resolver certos problemas se quiser ter a cabeça livre para pensar. Ele tinha 16 anos e ela 17, que ele com severidade resolvia de vez em quando certos problemas. nem seu pai sabia. O fato é que tendo uma vez se encontrado na parte secreta deles mesmos, resultara na tentação e na esperança de um dia chegar ao máximo. Que máximo? Que é afinal o que eles queriam? Eles não sabiam e usavam-se como quem se agarra em rochas menores até poder sozinho galgar a maior, a difícil e a impossível. Usavam-se para se exercitarem na iniciação. Usavam-se impacientes, ensaiando um com o outro um modo de bater asas para que, enfim, cada um sozinho e liberto pudesse dar o grande voo solitário que também significaria o adeus um do outro. Era isso? Eles se precisavam temporariamente irritados pelo outro ser desastrado, um culpando o outro de não ter experiência. Falhavam em cada encontro como se numa cama se desiludissem. O que é afinal o que queriam? queriam aprender. Aprender o que eram os desastrados ou eles não poderiam dizer que eram infelizes sem ter vergonha porque sabiam que havia os que passam fome. Eles comiam com fome e vergonha. Infelizes? Como? se na verdade tocavam sem nenhum motivo num tal ponto extremo de felicidade como se o mundo fosse sacudido e dessa árvore imensa caíssem mil frutos. Infelizes? se eram corpos com sangue como uma flor ao sol como se estavam para sempre sobre as próprias pernas fracas conturbados livres milagrosamente de pé as pernas dela depiladas as dele indecisas mas terminarem em sapatos número 44 como poderiam jamais ser infelizes se eles assim eles eram muito infelizes procuravam se cansados expectantes forçando uma continuação de compreensão inicial e casual que nunca se repetira e sem nem ao menos se amarem o ideal sufocava o tempo passava inútil a urgência os chamava eles não sabiam para o que caminhavam e o caminho os chamava um pedia muito do outro mas é que ambos tinham a mesma carência e jamais procurariam um par mais velho que lhes ensinasse porque não eram doidos de se entregarem sem mais nem menos ao mundo feito um modo possível de ainda se salvarem seria o que eles nunca chamariam de poesia na verdade o que seria poesia essa palavra constrangedora seria encontrarem-se quando por coincidência caísse uma chuva repentina sobre a cidade ou talvez enquanto tomavam um refresco olharem ao mesmo tempo a cara de uma mulher passando na rua ou mesmo encontrarem-se por coincidência na velha noite da lua e vento mas ambos haviam nascido com a palavra poesia já publicada com maior despudor nos suplementos de domingo dos jornais poesia era a palavra dos mais velhos e a desconfiança de ambos era enorme como de bichos em quem o instinto avisa que um dia serão caçados eles já tinham sido por demais enganados para poderem agora acreditar e para caçá-los teria sido preciso uma enorme cautela com muito faro e muita lábia e um carinho ainda mais cauteloso um carinho que não os ofendesse para pegando os desprevenidos poder capturá-los na rede e com mais cautela ainda para não despertá-los levá-los astuciosamente para o mundo dos viciados para o mundo já criado pois esse era o papel dos adultos e dos espiões de tão longamente ludibriados vaidosos da própria amargura tinham repugnância por palavras sobretudo quando uma palavra como poesia era tão esperta que quase exprimia e até então é que mostrava mesmo como exprimia pouco ambos tinham na verdade repugnância pela maioria das palavras o que estava longe de facilitar-lhes o que estava longe de facilitar-lhes uma comunicação já que eles ainda não haviam inventado palavras melhores eles se desentendiam constantemente obstinados rivais poesia ó como eles a detestavam como se fosse sexo eles também achavam que os outros queriam caçá-los não para o sexo mas para a normalidade eles eram medrosos científicos exaustos de experiência na palavra experiência sim eles falavam sem pudor e sem explicá-la a expressão ia mesmo variando sempre de significado experiência às vezes também se confundia com mensagem eles usavam ambas as palavras sem aprofundar-lhes muito sentido aliás não aprofundavam nada como se não houvesse tempo como se existissem coisas demais sobre as quais trocar ideias não percebendo que não trocavam nenhuma ideia bem mas não era apenas isso e nem com essa simplicidade não era apenas isso nesse inteirinho o tempo ia passando confuso vasto entrecortado e o coração do tempo era o sobressalto e havia aquele ódio contra o mundo que ninguém lhes diria que era amor desesperado e era piedade e havia neles a cética sabedoria de velhos chineses sabedoria que de repente podia se quebrar sabedoria que de repente podia se quebrar denunciando duas caras que se consternavam porque eles não sabiam como se sentar com naturalidade numa sorveteria tudo então se quebrava denunciando de repente dois impostores o tempo ia passando nenhuma ideia se trocava e nunca nunca eles se compreendiam com perfeição como na primeira vez em que ela dissera que sentia angústia e por milagre também ele dissera que sentia e formara seu pacto horrível e nunca nunca acontecia alguma coisa que enfim arrematasse a cegueira com que estendiam as mãos e que os tornasse prontos para o destino que impaciente os esperava e os fizessem enfim dizer para sempre adeus talvez estivessem tão prontos para se soltarem um do outro como uma gota de água quase a cair e apenas esperassem algo que simbolizasse a plenitude da angústia para poderem se separar talvez maduros como uma gota de água tivessem provocado o acontecimento de que falarei o vago acontecimento em torno da casa velha só existiu porque eles estavam prontos para isso tratava-se apenas de uma casa velha e vazia mas eles tinham uma vida pobre e ansiosa como se nunca fossem envelhecer como se nada jamais lhes fosse suceder e então a casa tornou-se um acontecimento haviam voltado da última aula do período escolar tinham tomado ônibus saltado e iam andando como sempre andavam entre depressa e soltos e de repente devagar sem jamais acertar o passo inquietos quanto a presença do outro era um dia ruim para ambos véspera de férias a última aula nos deixava sem futuro e sem amarras cada um desprezando o que na casa mútua de ambos as famílias lhe asseguravam como futuro e amor e incompreensão sem um dia seguinte sem amarras eles estavam pior que nunca mudos de olhos abertos nessa tarde a moça estava de dentes errados olhando tudo com rancor ou ardor como se procurasse no vento na poeira e na própria extrema pobreza de alma mais uma provocação para a cólera e o rapaz naquela rua da qual eles nem sabiam o nome o rapaz pouco tinha do homem da criação o dia estava pálido e o menino mais pálido ainda involuntariamente moço ao vento obrigado a viver estava porém suave e indeciso como se qualquer dor só o tornasse ainda mais moço ao contrário dela que estava agressivo informes como eram tudo lhes era possível inclusive às vezes perguntavam as qualidades ele se tornava ela se tornava como um homem e ele como uma doçura quase ignóbil de mulher várias vezes ele quase se despedira mas vago e vazio como estava não saberia o que fazer quando voltasse para casa como se o fim das aulas tivesse cortado o último elo continuara pois mudo atrás dela seguindo-a com a docilidade do desamparo apenas um sétimo sentido de mínima escuta ao mundo mantinha ligando-o em obscura promessa ao dia seguinte não os dois não eram propriamente neuróticos e apesar do que eles pensavam um do outro vingativamente nos momentos de mal contida hostilidade parece que a psicanálise não se resolveria totalmente ou talvez resolvesse era uma das ruas que desembocam diante do cemitério São João Batista com poeira seca pedras soltas pretos parados à porta dos botiquins era uma das ruas que desembocam diante do cemitério São João Batista com poeira seca pedras soltas e pretos parados à porta dos botiquins os dois andavam na calçada esburacada que mal os contia de tão estreita ela fez um movimento ele pensou que ela ia atravessar a rua e deu um passo para segui-la ela se voltou sem saber de que lado ele estava ele recuou procurando-a naquele mínimo instante que se buscaram inquietos viraram-se ao mesmo tempo de costas para o ônibus e ficaram de pé diante da casa tendo ainda procura no rosto talvez tudo tivesse vindo de eles estarem com a procura no rosto ou talvez do fato da casa estar diretamente encostada a calçada e ficar tão perto eles mal tinham espaço para olhá-la imprensados como estavam na calçada estreita entre o movimento ameaçador dos ônibus e a imobilidade absolutamente serena da casa não não era por bombardeio mas era uma casa quebrada como diria uma criança era grande larga e alta como as casas ensolaradas do rio antigo uma casa uma grande casa enraizada com uma indagação muito maior do que a pergunta que tinham no rosto eles se haviam voltado incautelosamente ao mesmo tempo e a casa estava tão perto como se saindo do nada lhes fosse jogada aos olhos uma súbita parede atrás deles os ônibus à frente à casa não havia como não estar ali se recuassem seriam atingidos pelos ônibus se avançassem esbarrariam na monstruosa casa tinham sido capturados a casa era alta e perto eles não podiam olhá-la sem ter que levantar infantilmente a cabeça o que os tornou de súbito muito pequenos e transformou a casa em mansão era como se jamais alguma coisa tivesse estado tão perto deles A casa devia ter tido uma cor e qualquer que fosse a cor primitiva das janelas estas eram agora apenas velhas e sólidas apequenados eles abriram os olhos espantados a casa era angustiada a casa era angústia e calma como palavra nenhuma Ofora era uma construção que pesava no peito dos dois meninos um sobrado como quem leva a mão a garganta quem quem a construíra levantando aquela feiura pedra por pedra aquela catedral do medo solidificado Ofora o tempo que se colara em paredes simples eles deram aquele ar de estrangulamento aquele silêncio de enforcado tranquilo a casa era forte como um boxe sem pescoço e ter a cabeça diretamente ligada aos ombros era angústia eles olharam a casa como crianças distante de uma escadaria enfim ambos inesperadamente alcançado enfim ambos haviam inesperadamente alcançado a meta e estavam diante da esfinge pouco abertos na extrema união do medo e do respeito e da palidez diante daquela verdade a nua angústia deram um pulo e colocaram-se diante deles nem ao menos familiar como a palavra que eles tinham se habituado a usar apenas uma casa grossa tosca sem pescoço só aquela potência antiga eu sou enfim a própria coisa que vocês procuravam disse a casa grande e o mais engraçado é que não tenho segredo nenhum disse também a grande casa a moça olhava adormecida quanto ao rapaz seu sétimo sentido engaixaram-se na parte mais interior da construção e ele sentia na ponta do fio um mínimo estremecimento de resposta mal se movia com medo de espantar a própria atenção mal se movia com medo de espantar a própria atenção a moça ancorara-se no espanto com medo de sair deste para o terror de uma descoberta mal falassem e a casa desabaria o silêncio de ambos deixava o sobrado intacto mas se antes eles tinham sido forçados a olhá-lo agora mesmo que lhes avisassem que o caminho estava livre para fugirem ali ficariam presos pelo fascínio e pelo horror fixando aquela coisa erguida tão antes deles nascerem aquela coisa secular e já esvaziada de sentido aquela coisa vinda do passado mas e o futuro ó Deus dai-nos o nosso futuro a casa sem olhos não nos deixei ser filhos desse passado vazio entregai-nos ao futuro eles queriam ser filhos mas não dessa endurecida carcaça fatal eles não compreendiam o passado ó livrai-nos do passado deixai-nos cumprir o nosso duro dever pois não era liberdade o que as duas crianças queriam elas bem queriam ser convencidas e subjugadas conduzidas mas teria que ser por alguma coisa mais poderosa que o grande poder que lhes batia no peito a moça desviou subitamente o rosto tão infeliz que sou tão infeliz que sempre fui as aulas acabaram tudo acabou porque na sua avidez ela era ingrata com uma infância que fora provavelmente alegre a moça subitamente desviou o rosto com uma espécie moça subitamente desviou o rosto com uma espécie de gruído quanto ao rapaz ele rapidamente perdia pé na vaguidão como se fosse ficando sem um pensamento isso também era resultado da luz da tarde era uma luz lívida e senhora o rosto do rapaz estava esverdeado e calmo e ele agora não tinha nenhuma ajuda das palavras dos outros exatamente como temerariamente aspiraram um dia conseguir só que não contara com a miséria que havia em não poder exprimir verdes enauseados eles não saberiam exprimir a casa simbolizava alguma coisa que eles jamais poderiam alcançar mesmo com toda uma vida de procura de expressão procurar a expressão por uma vida inteira que fosse seria em si um divertimento amargo e perplexo mas divertimento e seria uma divergência que pouco a pouco os afastaria da perigosa verdade e os salvaria logo eles que na desesperada esperteza de sobreviver já tinham inventado para eles mesmos um futuro ambos iam ser escritores e com uma determinação tão obstinada como se exprimir a alma a suprimir sem fim e se não suprimir seria um modo de só saber que se mente na solidão do próprio coração ao passo que com a casa do passado eles não poderiam brincar agora tão menores que ela parecia lhes que tinha apenas brincado de ser moço e doloroso e de dar a mensagem agora espantados tinham finalmente o que haviam perigosa e imprudentemente perdido eram dois jovens realmente perdidos como diriam as pessoas mais velhas eles estavam tendo o que bem mereciam e eram tão culpados como crianças culpadas tão culpados como são inocentes os criminosos se ainda pudessem apaziguar o mundo por eles essa ah se ainda pudessem apaziguar o mundo por eles exacerbado assegurando-lhe estávamos apenas brincando somos dois impostores mas era tarde rende-te sem condição e faz de ti uma parte de mim que sou o passado dizia-lhes a vida futura por deus em nome de que poderia alguém exigir que tivesse esperança de que o futuro seria deles quem mas quem se interessava em esclarecer lhes o mistério e sem mentir havia por acaso alguém trabalhado nesse sentido dessa vez emudecidos como estavam nem lhes ocorreria acusar a sociedade a moça havia subitamente voltado o rosto com o grunhido uma espécie de soluço ou tosse meio que chorar nessa hora é bem de mulher pensou ele no fundo de sua perdição você sabe o que queria dizer com essa hora mas esta foi a primeira solidez que ele encontrou para si mas esta foi a primeira solidez que ele encontrou para si mesmo agarrando-se a essa primeira tábua pôde voltar cambaleante à tona e como sempre antes da moça voltou antes dela e viu uma casa de pé com um cartaz de aluga-se ouviu ônibus às suas costas viu uma casa vazia e ao seu lado a moça com o rosto doentio procurando escondê-lo do homem já acordado ela procurava por algum motivo ocultar a cara ainda vacilante ele esperou com polidez que ela se recompusesse esperou vacilante sim mas homem magro e irremediavelmente moço sim mas homem um corpo de homem era a solidez que o recuperava sempre volta e meia quando precisava muito ele se tornava um homem então com mão incerta acendeu sem naturalidade um cigarro como se ele fosse os outros socorrendo-se dos gestos que a maçonaria dos homens lhe dava como apoio e caminho e ela mas a moça saiu de tudo isso pintada com batom com o rouge meio manchado e enfeitada por um colar azul plumas que um momento antes haviam feito parte de uma situação e de um futuro mas agora como se ela não tivesse lavado o rosto antes de dormir e acordar-se com as marcas impúdicas de uma orginha anterior pois ela volta e meia era uma mulher com um cinismo reconfortante o rapaz olhou-a curioso e viu que ela não passava de uma moça fico por aqui mesmo disse-lhe então despedido-se com altivez ele que nem sequer tinha mais hora certa de voltar para casa e sentia no bolso a chave da porta despediram-se eles que nunca se apertavam as mãos porque seria convencional apertaram-se as mãos pois ela na falta de jeito de então uma hora ter seios em um colar ela estendera desastradamente a sua o contato das duas mãos úmidas se apalpando sem amor constrangiu o rapaz como uma operação vergonhosa ele corou e ela com batom e rouge procurou disfarçar a própria nudez enfeitada ela não era nada e afastou-se como se mil olhos a seguissem esquiva na sua humildade de ter uma condição vendo-o afastar-se ele a examinou incrédulo como um interesse divertido vendo-a afastar-se ele a examinou incrédulo com um interesse divertido será possível que mulher possa realmente saber o que angústia e a dúvida fez com que ele se sentisse muito forte não mulher servia mesmo era para outra coisa isso não se podia negar e era de um amigo que ele precisava sim de um amigo leal sentiu-se então limpo e franco sem nada a esconder leal como um homem de qualquer tremor de terra ele saia com um movimento livre para a frente com a mesma orgulhosa inconsequência que faz o cavalo relixar enquanto ela saiu constelando a parede como uma intrusa já quase mãe dos filhos que um dia teria o corpo pressentindo a submissão corpo sagrado e impuro a carregar o rapaz olhou a espantado de ter sido ludibriado pela moça tanto tempo e quase sorriu quase sacudia as asas que acabavam de crescer sou homem disse-lhe o sexo em obscura vitória de cada luto ou repouso ele saia mais homem se homem se alimentava mesmo daquele vento que agora arrastava poeira pelas ruas do cemitério São João Batista o mesmo vento de poeira que fazia com que o outro ser o fêmeo se encolhesse ferido como se nenhum agasalho fosse jamais proteger a sua nudez esse vento das ruas o rapaz viu afastar-se acompanhando-a com os olhos pornográficos e curiosos que não pouparam nenhum detalhe humilde da moça a moça que de súbito pôs-se a correr desesperadamente para não perder o ônibus num sobressalto fascinado um rapaz viu-a correr como uma doida para não perder o ônibus intrigado viu-a subir no ônibus como um macaco de saia curta o falso cigarro caiu-lhe da mão alguma coisa incômoda alguma coisa incômoda o desequilibrara o que era um momento de grande desconfiança o tomava mas o que era urgentemente inquietantemente o que era ele a vir a correr toda ágil mesmo que o coração da moça ele bem adivinhava estivesse pálido e vira toda cheia de impotente amor pela humanidade subir como um macaco no ônibus e viu-a depois sentar-se quieta e comportada recompondo a blusa enquanto esperava que o ônibus andasse seria isso mas o que poderia haver nisso que o enchia de desconfiança mas o que poderia haver nisso que o enchia de desconfiada atenção talvez o fato dela ter corrido à toa pois o ônibus ainda não ia partir havia pois tempo ela nem precisava ter corrido mas o que havia nisso tudo que fazer com que ele erguisse as orelhas em escuta angustiada mas o que havia nisso tudo que fazer com que ele erguisse as orelhas em escuta angustiada